Tínzia, você aqui, eu venho até a Itália para te ver, você abandonou os brasileiros? Não, estou indo para a Expo Vines já já. Vai mesmo? Sim. Ela vai para a Expo Vines? Eu vou. Ele é anker, ele é? Sei, não, não sei. Não, não, não vai para a Expo Vines, não. A Sebastiana estará no Brasil ou ainda. Não vale andar a Expo Vines? Não, não, não. A Sebastiana vai a Expo Vines. E qual é? Uma verticalidade de todos os anos? Não, apresentamos por outra vez a Agricola Purica, os vines que eu faço agora, em Sardegna, que eu me ocupo agora, e faremos uma coisa mirada em São Paulo, Rio e Brasília. Vai, vai, fantástico. Aspettamos, hein? É, graças, obrigado. Ok? Estou assistindo. Tornando por Gilma, para terminar os impostos de vines importados, não? Muito caro, muito alto. Tchau, graças. Bastante.